Oi, galerinha do quarto e quinto ano, professora Carol tá aqui pra gente fazer mais uma aula de informática, hoje o nosso assunto é acentuação, tá? Como que a gente faz a parte de acentos nas palavras quando a gente for digitar. Então, relembrando essa função, né, de acento, ponto, lá no nosso teclado, todas as teclas que a gente tiver duas funções na mesma tecla, ou seja, eu tenho um símbolo na parte de cima e um símbolo na parte de baixo da tecla, a gente precisa ficar atento pra ver qual é o símbolo que a gente quer fazer, tá? Então, quando é a parte, o símbolo que está na parte de baixo, eu simplesmente aperto e solto a tecla, vai fazer aquele símbolo. Quando é o símbolo que está na parte de cima da tecla, eu preciso da ajuda do quê? Do shift, isso aí, tá? Então, eu preciso segurar o shift, apertar e soltar a teclinha, que eu quero fazer o símbolo, pra que ele apareça, certo? Vou demonstrar, tenho certeza que vocês vão relembrar como que é, e aí a gente vai treinar um pouquinho. Vamos lá! Bom, pessoal, então, ó, pra gente fazer o acento, a gente tem que ficar atento, tá? Pras teclinhas que tem os dois símbolos na mesma tecla, tá? Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho... Opa! Aqui, eu tenho o tio e o acento circunflexo, né? Chapeuzinho. Isso aqui, ó, o acento agudo e aqui pro outro lado é a crase, tá? Igual aqui, ó, tem o ponto e vírgula e dois pontos, o ponto, a vírgula e o maior e o menor. Aqui, tá? O ponto de interrogação, aqui eu tenho o ponto de exclamação, aspas. Então, ó, eu tenho várias teclas que eu tenho um símbolo embaixo e um símbolo em cima, tá? Quando eu vou fazer o que está aparecendo embaixo, na parte de baixo da tecla, é simplesmente apertar e soltar, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, o tio tá na parte de baixo, certo? Apertei e soltei. Ah, lembrando que toda vez que eu vou fazer um acento, eu aperto e solto primeiro o acento e depois a letra. Então, por exemplo, o tio. Apertei e soltei o tio, apertei e soltei o A. Vocês viram que apareceu lá em cima? Muito bem. Se eu fosse fazer o acento circunflexo, que ele está na parte de cima da teclinha, o que eu preciso? Eu preciso da ajuda do shift, tá? Qual que é o shift? O shift é aquela teclinha que fica embaixo do caps lock e eu tenho um outro embaixo do enter, tá? Se vocês olharem aqui, ó, shift e shift, tá? Mostrei no note, vou mostrar aqui no teclado também, ó. Shift e shift. Como que eu faço, tá? Pra fazer o acento? Com uma mão, eu vou segurar no shift, tô segurando, apertando e com a outra, ó, tô segurando o shift, ó. Com a outra mão, eu aperto e solto o chapéuzinho. Depois eu solto tudo e faço a letrinha, tá? Então, vamos lá. Com uma mão, eu seguro o shift e fico apertando. Com a outra, eu aperto e solto onde tá o acento circunflexo e depois eu faço a letrinha. Vocês viram lá que apareceu? Tá? É muito importante que seja feito dessa maneira. Uma mão aperta o shift, tá? A outra, aperta e solta lá no acentinho. Depois solta tudo e faz a letrinha E. Fica um pouco ruim pra eu demonstrar pra vocês, porque eu tô mexendo com o celular. Então, eu tô com a mão ocupada, tá bom? Mas é só prestar atenção do jeito que eu tô falando e fazer direitinho aí que vai dar certo. Ok? Então, agora vocês vão treinar. Busquem palavras e digitem palavras com acento, tá? Que tenham acento. Então, mamãe, café, você, vovô, vovó. Pode ser qualquer palavra, tá? O máximo de palavra que vocês fizerem aí vai ser melhor pro treino e pra vocês ficarem craques nessa parte de acento. Ok? E lembrando que pra pontuação, a mesma coisa, tá, pessoal? Se vocês querem fazer o ponto que tá embaixo, né? O símbolo que está embaixo, é só apertar e soltar. Agora, se vocês querem fazer o símbolo que tá na parte de cima da teclinha, é usando o shift e apertando e soltando a teclinha, tá bom? Treine, pessoal! Até a próxima! E aí